Em 13 de junho, também faz aniversário o corredor Keneniza Bekele, da Etiópia. Aí vem Keneniza Bekele, o recordista mundial, o campeão olímpico, para conquistar mais uma medalha de ouro. Keneniza Bekele, para quebrar o recorde olímpico, para quebrar o recorde olímpico, para quebrar o recorde olímpico. Em Pequim, Bekele quebrou o recorde e levou o ouro nos 10 mil e nos 5 mil metros. Façanha que pouquíssimos atletas, entre eles Pavo Nurmi, Emílza Topec e Haile Gebrecelassi, haviam conseguido. Curiosamente, Bekele começou a correr influenciado pelo compatriota Gebrecelassi, a quem idolatrava. Nos Jogos de Pequim, em 2008, Bekele disparou, deixando seu grande ídolo e mentor em sexto lugar. Legenda Adriana Zanotto